Oi galera, aqui está eu de volta trazendo mais um vídeo para vocês Eu fiquei um tempinho sem gravar vídeo Aí hoje eu estou trazendo um vídeo aqui Para dar uma atualizada Aqui o couve Plantei Aqui tem o pepino Já está começando a produzir galera Aqui ó Pepino aí ó Está cheio de De flor Estão crescendo ainda Vou mostrar aqui ó Pimentão Também que está quarentena aí Dentro de casa Tem que fazer alguma coisa Aqui Estão lindos Estão bem carregadinhos Tomate também Carregadas Aqui ó Estomate gigante Vou mostrar aqui para Um pouquinho Não sei se Câmera se ela está pegando certinho Olha o tomate Está lindo Está lindo É isso galera E se inscreve no canal Para dar força aí E dá like E é isso Fui 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 Tchau 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 Tchau